E aí galera, já cheguei galera, eu já cheguei boladão aqui ó, de fuga de XR300 galera, boladão mesmo, então vamos embora, a polícia já tá colando atrás, o GTA tá muito lag galera, vamos tentar sair por aqui, pela lateral, vamos embora galera, vamos nessa fuga, eu nem sei pra onde eu tô indo, mas eu tô indo na fuga galera, vamos embora, então galera, desculpa pelas demoras de postar vídeo, mas agora eu tô postando vídeo, vou tentar postar vídeo mais frequentemente, e a ROKAN colando atrás aí, muito louca, eu já vou cair aqui já, caraca, já já eu vou cair, então deixa eu tomar cuidado, nossa, tiro passou ali, muito louco galera, vamos embora gente, ó, os caras lá do polícia rodoviária, polícia rodoviária colando atrás, vamos embora galera, vamos embora galera, com muita coisa, tudo gada, GTA super modificado, algumas modificações, então vamos embora, cuidado pra não bater de frente com um tático, polícia rodoviária, porque nós é zika, então vamos embora galera, polícia rodoviária colando atrás, colando de lado, quero dizer, oi, não, 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 tá muito lag, ta muito lag galera ai 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 ta muito lag galera ai galera ai galera desculpa galera ta muito lag galera vamos embora galera oh 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 ziguezade x aí galera oh passou do bleison dos caralá vamos embora vamos embora polícia cola atrás mas não pega Matar algumas pessoas aqui para a polícia vindo atrás, vindo na polícia atrás, deixa eu matar essa polícia aqui, metei bala no carro deles, ae vamos embora agora, agarrar esse óbvio que vai, fazer o código aqui para a moto não explodir, vamos embora galera, opa não quero fugir não, eu quero fuga mané, eu quero fuga, eu quero fuga sem fugir, tá ligado, eu quero fuga, vamos embora galera, na fuga, opa contra a mão muito louca, os Blazão colando atrás, olha os táticos, vamos embora galera, vamos é dado, e ae galera, eu esqueci de falar né, aqui é o Marcos, vocês já devem saber claro, mas então galera, eu estou com uma chamada no Skype, com o meu parceiro Igor do canal Inble Gameplay, alguma coisa assim, e o canal dele vai estar ai na descrição galera, vocês vão lá, se inscrevem, assistem os vídeos, dá like favorita, e ajuda assim como vocês me ajudam, eu agradeço por tudo, então vamos embora na fuga galera, eu quero polícia mano, não quero fugir de cerco não, quero polícia por, opa, spawnou um carro na minha frente, vê como isso é GTA cara, só no GTA que o carro explode, ah, spawn na minha frente cara, só tem que ser GTA isso ai cara, agora vamos embora galera, que a fuga tu tá muito tensa, mas tá da hora, tá legal, tá da hora, tá legal, tá da hora, tá legal, é, tá da hora, tá legal, opa, 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 fizeram o circo aqui galera, eita simbola, oxe, tá feito doido maluco, quer levar ele, vou deixar não, vai me prender não, ah, o vídeo não pode acabar agora não galera, vamos embora nessa fuga, é a fuga de XRE, deixa eu mostrar a XRE aqui galera, ops, 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 bom galera, depois eu vou fazer um autovlog com essa XRE também, se vocês quiserem, eu já fiz a fuga então, é, acabou a fuga, acabou agora, então não dá mais pra fazer fuga, porque já acabou a fuga, deixa eu matar algumas pessoas aqui, sair matando geral aqui, peguei polícia já, vamos vazar agora, porque a fuga foi muito pequena, não quero mais fuga, eu quero a fuga intensa galera, vamos embora que eu não posso cair na água não, ah, o tático fechou, o blazon, os caras, cara, o carro abandonado, ô louco bicho, cê é louco cachoeira, vamos embora, cê é louco cachoeira, matei o cara aqui, a moto dele me fechou, a moto fantasma, vamos embora galera, cadê os homens, os homens não conseguem colar atrás galera, então, amanhece, se você tá com polícia na sacola e quer fugir, vai pra rodovia que eles não pegam não cara, é, pode pá, vai pra rodovia que os homens não pegam não, juro com Deus, olha o cerco cara, os bandidão me fechando aí cara, que que é isso, os caras não pegam os homens, cadê, eu quero ouvir a serena dos táticos aí, ô filha da mãe, desculpa galera, pelo grito, pelo susto em vocês aí, mas esse filha da mãe, tá me fechando e vai levar bala, sentar o dedo no gatilho agora, sentar o dedo no gatilho galera, é isso mesmo, tem que sentar o dedo, largar o aço, sai fecha não vagabundo, olha aí, você arranjou bolada aí galera, vamos embora, vamos embora nessa fuga, vamos embora na fuga sem polícia, é a fuga sem polícia galera, podem ver, eu tô com polícia, mas não tem polícia, é a fuga sem polícia galera, opa, teve uma batida lá atrás, não vi nada, passei direto, vamos embora, vamos embora, sou do mal, vamos embora nessa fuga, a fuga não tá muito tensa, mas tá da hora, então os barbis tá tudo bugado, as texturas não quer pegar, não quer aplicar as texturas no barulho, tá muito lag gravando e tudo mais, e travou, e agora já era, eu vou ter que voltar já já galera, bom galera, eu voltei aqui, mas dessa vez pra terminar o vídeo galera, agora pouco GTA travou, deu crash, por que galera, porque esse GTA meu, ele é bastante modificado, então, qualquer coisinha assim já dá crash, então quando eu tô cheio de polícia, bastante mod, um colado com o outro, aí ele dá crash, é assim mesmo galera, bom, depois eu vou trazer aqui pra vocês, vocês já tem aí no canal a fuga da R1, vão lá e ver, vou trazer também, vou trazer também, essa fuga aqui, vocês vão tá vendo aí, e eu vou trazer o motovlog da, da XRE, eu não sei como é que eu vou fazer o motovlog, se vai ser eu dando um rolê com ela, eu comprando ela, eu vendendo ela, não sei, vou fazer um motovlog com essa XRE, e um motovlog com a R1 galera, então, é isso mesmo, se gostou da fuga, dá o seu like, deixa o like maroto, que vai ajudar bastante, e clica lá em adicionar os favoritos, compartilha com seus amigos aí, geral, e isso vai ajudar bastante, e principalmente se inscreva no canal, que vai ajudar bem mais, então galera, é isso mesmo, valeu, falou, e fui!